Elas estão bem atentas a tudo. Coloca a linha por aqui, o tecido por ali e assim as crianças vão costurando. Tem sido dessa forma que o clubinho da costura ensina as pequenas a construírem peças. A Iandra, de apenas 7 anos, já está sabendo direitinho como fazer tudo. É legal aprender a costurar porque no começo dá medo, mas depois você vai se acostumando e nunca mais quer sair. O que foi que você já aprendeu aqui no curso? Fazer uma bolsa. Mostra aí a bolsa. Como foi a bolsa que tu fez? Foi assim, só os pompons, isso daqui, isso daqui que muda. A avó que veio acompanhando e também costura é só orgulho. Para mim foi maravilhoso. Ela gostou demais, ficou bem tranquila aqui com as meninas. É muito bom. Quando for a adulta que precisar de repente costurar alguma coisa em casa, vai ter como costurar, igual a avó dela. Qualquer criança, seja menino ou menina, pode participar da oficina de costura. Basta ter mais de 5 anos de idade. Nós ensinamos a fazer bolsa, ensinamos a fazer travesseiros, ensinamos o básico da costura, o início. Primeiramente, é feito um teste da máquina, onde a criança senta, conhece um pouco sobre a máquina, perde também o medo da máquina e tem também o total auxílio para que ela tenha cuidado com a máquina. Que a máquina não é um brinquedo, ela tem uma agulha. Então tem toda uma preparação essa da criança começar qualquer atividade. E aprender a costurar vai muito além do que colocar a linha na agulha ou fazer bonecas de pano. Essa atividade auxilia na criatividade, paciência e desenvolvimento da coordenação motora fina. Para participar, é preciso agendar horário no número de WhatsApp de DDD 85996177280 ou pelo Instagram, arroba coisasdaana. Obrigado. Obrigado.